Vamos lá para mais uma questãozinha. A concentração C de certa substância no organismo altera-se em função do tempo T em horas decorrido desde sua administração de acordo com a expressão C de T igual a K vezes 3 elevado a menos 0,5 T. Após quantas horas a concentração da substância no organismo tornou-se a nona parte da inicial? Então, vamos lá, gente. Para a gente encontrar, primeiramente, devemos saber quem era a quantidade inicial dessa substância. Então, a quantidade inicial é no tempo igual a zero. Vamos lá calcular quanto de substância nós tínhamos no tempo igual a zero. Então, C de zero vai ser igual a K vezes 3 elevado a menos 0,5 vezes o tempo, que no caso é o tempo zero, é o momento inicial que eu estou interessado em calcular. menos 0,5 vezes zero dá zero. 3 elevado a zero dá 1. Logo, nós concluímos que o C de zero, ou seja, a quantidade inicial dessa substância, a concentração inicial dessa substância era K. Beleza? Então, já sabemos aqui quem é a concentração inicial. Como ele quer encontrar o tempo necessário para que ela fique a nona parte da inicial, nós estamos interessados em encontrar o seguinte cálculo. C de T, quando esse C de T é a nona parte da quantidade inicial. E a nona parte de uma coisa, basicamente, é pegar a concentração e dividir por 9. Está certo? Só que quem é C de T? Quem é a expressão C de T? Está aqui a expressão C de T. K vezes 3 elevado a menos 0,5 vezes T. Então, vamos usar essa expressão aqui para calcular o tempo. Está certo? Então, vai ficar C de T igual a K vezes 3 elevado a menos 0,5 vezes o tempo. Igual a quanto? Igual a K sobre 9, que é justamente a nona parte da concentração inicial. O que a gente pode fazer? Esse K com esse outro K, nós podemos simplificar. K dividido para K aqui dá 1. K dividido para K aqui dá 1 também. Então, ficamos somente com 3 elevado, porque aqui deu 1, né? 1 vezes 3 elevado a menos 0,5T, igual a 1 nono. Só que 1 nono é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado, né? Só que 3 ao quadrado, 1 sobre 3 ao quadrado, nós podemos inverter aí essa potência. Nós vamos ter o seguinte, que eu posso inverter a base aí e vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 3 elevado a menos 0,5T, igual a 3 elevado a menos 2, beleza? Bem simples de você constatar isso. Então, agora sim eu tenho uma equação exponencial de mesma base, duas potências que são iguais, e logo os seus expoentes também serão iguais, já que tem a mesma base. Então, vai ficar menos 0,5 menos 0,5T igual a menos 2. Multiplicando por menos 1 ou invertendo, tanto faz. Multiplicando por menos 1, você vai ficar com 0,5T igual a 2 positivo. Todo mundo mudou o sinal. Então, esse número 0,5 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 2 dividido para 0,5. Dividir um número por meio é basicamente pegar um número e multiplicar por 2. Então, T dividido para 0,5 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que vai dar 4, tá bom? Qualquer número que você quiser dividir por 1 sobre 2, que no caso é o 0,5, basta você multiplicar o numerador por 2. Por exemplo, se fosse aqui 8 dividido para meio, daria 16, porque 8 vezes 2 dá 16. Pode testar, você pode até ver depois por que isso funciona, beleza? Então, marcamos aqui a alternativa C. Após 4 horas, nós vamos ter aí a nona parte da concentração inicial, beleza? Para mais vídeos como esse, siga o professor Mosean, inscreva-se, deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Valeu!